Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Concurso PMAL, Sebrasp, oficialmente, vai organizar esse concurso. Concurso com 1.060 vagas. 60 vagas para oficial, 1.000 vagas para soldado combatente. A expectativa é que o edital saia neste mês de abril. Então, você que está se preparando, está estudando, então, olha, fique mais motivado. Sebrasp, banca, oficialmente confirmada, edital para o mês de abril. Diante desse cenário, as provas devem ocorrer em julho. Pela situação da pandemia, é possível o mês de julho. Eu estou sempre trazendo aquela projeção que depois do mês de junho, a gente pode ter um cenário melhor para a aplicação das provas. Agora é estudar, é estudar. E se você quer ficar bem preparado, aproveite a promoção da nossa plataforma Estou Preparado. Todos os cursos da plataforma com 55% de desconto. Você tem a opção da PMAL Essencial, PMAL Pelotão de Frente e também você que vai fazer para Bombeiros do Estado de Alagoas. Aproveite, o link está aqui na descrição. Se de repente você também desejar a assinatura ilimitada, até mais vantajosa, viu? Então, vamos conosco nesta luta rumo à farda. O Conselho Disciplinado será aprovado PM Alagoas.